E aí galera, beleza? Aqui é o TV, hoje é o CapTV aqui com minha grande amiga, amiga Moncase. E meu papagaio, cadê ele que estava aqui? Calma, eu quero contar uma parada. Galera, eu vou estar mostrando na tela aí o que aconteceu. Que ele tá enrolando. Enquanto eu estava minerando e organizando a base. Calma aí, abaixa aí, pô. Papagaio. Tu tá julgando sem saber, ó, a minha cabeça. Papagaio. No vídeo passado não foi legal. Pra querer saber onde é que é ele. Eu vou explicar. Eu postei no Twitter, galera, um print de uma explosão que aconteceu na casa. Eu vou estar mostrando aqui na tela pra vocês. É, foi uma explosão muito louca. Explodiu. Eu tentei acertar, mas acho que foi muito doloroso. Pegou nos baús. Quebrou tudo. Eu parei e organizei a base, a tela bonita. Porém. Meu papagaio. O papagaio estava aqui. Cadê o meu papagaio? Pior que no vídeo passado. Ah! É, um de cada lado. Não. Bacu, cadê o Bacu também? Meu Deus, tudo que eu amo morreu. Calma, 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 calma. Tudo que eu amo morreu. Os cavalo estão aqui. Tudo que eu amo morreu. Vai lá ver as raposas. Tudo que eu amo tá morto. Não, não. Calma, calma. Aí você tá... Ó o village aqui! Tudo que eu amo tá morto. Esse village aqui, ele desceu? Ele vai morrer. Não, não, não. Calma, calma. Caraca, eu jurei que tu ia bater nele. Tu clicou... Foi bom, foi bom. Foi bom. Você clicou aqui nele. Tudo que eu amo tá morto. Calma, tem o village novo. Calma, miga. As raposas estão vivas. Qual é o sentido? As raposas ali, ó. As raposas. Qual o sentido? Cadê aquele buraco? O buraco tá ali atrás. Tá botando o bloco sem ver. Eu nem tô triste já. O drop... Tudo que eu amo tá morto. Acontece, não? Acontece? Culpa do Creeper. Enfim, as raposas estão vivas. Uau. Só que tem um problema. Eu deixei a porta aberta dos coelhos e esqueci de fechar. É o quê? Fugiram. Tem um ali, ó. Ah, meu Deus. Por que tu só tá tragédia? Tu me chamou pra essa série pra tu me contar tragédia? Não, tem que contar a verdade. Mas não tá acontecendo, velho. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que minerar. Alguém tem que fazer as coisas aqui. Meu Deus, ele me chama pra me contar tragédia. Não, tem que contar aqui as verdades. Olha, tem uma estratégia muito boa que a galera comentou nos vídeos. Que é usar a picaia do Silk Touch. Pra pegar os spawners que a gente tem lá embaixo. E a gente vai fazer o quê com ele? Criar um... Tá ligado o negócio que os bichos ficam... Diga imediatamente, diga. Como é o nome? É farm? Farm? A gente cria uma farm dos bichos. Aí os bichos ficam lá caindo. A gente fica, tá ligado? É bom isso. Pera aí, deixa eu ver. Tem um velho que troca minério? Tem o Silk Touch aqui, não? Tem uma picareta que tem o Silk Touch. Isso aqui, ó. Tem ferramentas. Tem a minha picareta aqui. E tem o Silk Touch de ferro. Pronto. Tá feito. Acabou. Tá feito, ó. Os uvinhos! Nossa, correu pra dentro de casa. Esse é esperto. Não é igual o outro. Pergunta. O outro tá lá em cima. Como é que ele vai descer? Não sei. Aí tu não me pergunta isso, não? Quem botou ele lá em cima foi tu? Eu sempre fui contra. Mas ele tinha que subir. Eu sempre fui contra. Eu vou lá buscar ele. Eu vou empurrar ele lá. O Mineiro, que coisa boa. Tá vendo? Você vai me fazer umas coisas aqui também. Infelizmente, uns passos, né? Outros pra trás também, né? Pois é. Como é que reproduz body? Body? Body. Como assim? Você não sabe que o body gosta de trigo? Na trigo lá pode, tem trigo no baú. Pra que eu quero reproduzir o body? Porque tem a missão de reproduzir todos os animais de Minecraft. Beleza. Tô vendo aqui o mundo aqui de cima e se a gente encontra alguma coisa nova. Tem uns biomes de cogumelo. Cadê o Robolo? Não tá aí, não? Cadê o nosso Robolo? Quebraram. Quebrou mesmo, verdade. Verdade. Que eu tinha trocado ele de lugar. O Robolo. Que eu tinha trocado ele de lugar e explodiu. Tava arrumando a casa. Calma, calma, calma. Eu vou fazer. Você tá fazendo Robolo? Robolo. Eu quero saber o nome em inglês. Robolo. Não é esse o nome. Não é Robolo. Foi quase, hein? O stack tava igual. Ai, meu Deus. Cara, é infinita! Preciso de consertar o elevador. Cadê a pedra? Pedra? Pedra. Pedra? Tá num baú chamado... Ai, já não gosto não desse negócio aí que tu deixou organizado. Tá muito difícil de encontrar... Agora tá organizado? Tá ruim pra você? Tá muito ruim. Vamos ter que organizar isso aqui. Não, entendi, entendi. Entendi, entendi. Pois é. Subi. Aqui no topo tem um bloco de madeira. Uma seca de madeira que eu que botei, aparentemente. Que situação brabíssima, né? Tá, vou... Mô, eu preciso de ajuda aí embaixo. Hum, o que você quer? Tem uma piscina enorme. Joga ele. Tá. Irei tentar, ok? Eu prometo que você vai acertar. Eu não prometo, né? Eu devia ter vindo de barco. Tem um rebolo aqui em cima, mô. O rebolo tá aqui em cima, mô. Ah, já tô fazendo outro, já. Não, mas ele tá aqui em cima. Preciso de terminar, não. Já fiz. Eu vou empurrar o vil de coma aqui, véi. Tu errou, foi? Não, eu fiz algo incrível com o nosso rebolo. Hum. Dá um tom de voz de quem fez algo incrível. É, eu juro que é. Tá, eu vou empurrar o vil de coma na água, viu? Olha aí. Deixa eu ver, vou olhar. Ô, bota água embaixo, mô. Ele tem cheio de barulho. Mais água? Ele vai cair. Ai, ai, eu quase caio. E a piscina? Eu tô tentando empurrar ele na piscina. Peraí, botei aqui. E o barco? Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo. Mú, segura ele. Ai, ele vai morrer. Ah, tá bem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Acho que ele tá ótimo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele tá bem, olha que lindo. Ai, meu Deus. Foi pra casa já, familiarizada. Eita, será que eles vão... É trigo, é trigo, é? É trigo, vai. Que isso, mulher? Tá maluca? Rapaziada. Tem que jogar, tem que jogar. Não é pra dar pro narrago. Tem que jogar? Tem que jogar que uma hora eles pegam. Não, dá pro outro. Pegou ali. Ah. Tem que pegar também. Mãe, abriu até a porta. Manda ver. Manda ver. Vai. Vixe, não quis. Esse aqui não ficou muito... Não quiseram, não. Olha o que fica o nosso repouso. Isso aqui não dá pra botar de ponta cabeça. Que da hora. No lugar do silverfish. Silverfish? Não. No lugar do... Tá ligado? Peripôncio. Peripôncio. Sempre Peripôncio. Ai. Peripôncio. É sempre Peripôncio. Você matou e não está no lugar dele. Está aí outro. Ah, Peripôncio. Se eu não me soube dele. Vamos fazer o seguinte. Tem uma time lá do Exeloto. Eu achei uns dois Exelotos, eu acho, aí. No baú. Tem como. A gente... Tem como dar uma espada pra eles, né? Tá ligado? Não. Tem? Não, eu nunca vi isso. Não? A Xolota nem tem mão direito. Ele bota na boca. Essa eu quero ver. Bota aqui. Aí vai ver, aí vai ver. Essa eu quero ver. Sério? Eu tô falando o que falaram. Tu pegou um aí, tu pegou um aí já. Tô começando a mentir pra tu, viu? Eu tô aqui, tá aqui. Tu tá com um. Tá aqui na minha mão. Ah, eu peguei o outro, eu peguei o outro. Eu acho que tô começando a mentir pra você, viu? Não, a galera não mente. Aqui, ok, eu boto na piscina. Vamos lá. Ó, bota o meu. Vai. Deixa eu ver se tem que botar o outro direito nele ou se ele cai aqui nele. Ele é bonito esse aí, né? Aí tem que produzir também a Xolota. Como é que é produzir essa Xolota? Peixe. Vai lá no baú. Botou a espada. É, tu pegou a espada. Eu acho que mentiu pra você. Mano, então eu acreditei em mentiras. Peixe. Eu tenho um peixe aqui. Ih, lascuna. 99% já seria mentido pra você. A galera não mente não, mentirão. E esse peixe que tu mentiu pra mim? É vivo. Tem Tartaruga. Não dá não. Se dá. Se der. Eu fiz errado. Seguinte, pessoal. O negócio da espada eu acho que é mentira. Mentira pra mim. Ó, eu tenho um peixe só, não. Eles dividirão? É o quê? Eu tenho um peixe. Não sei, acho que não. Eu preciso de dois. Dois. Tá, eu sei que não tem spawn de peixe aqui. A gente vai lá pegar peixe. Ok? E a gente precisa de água. Pega balde aí. Nesse vídeo a gente precisa de muito balde. Tenho um. Tá. Já ajuda. Vamos lá. Ih, eu tô ficando sem comida, velho. Tá ficando difícil aqui, viu? Ah, toma aqui. Peguei um peggy. Tá bom. Não, não, não. Vamos aqui. Não, não, não. Ei, volta aqui. Ei, volta aqui. Não, 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 não. Ah, eu sei onde tem, tá? Se for a gente não precisa mais dele, né? Que a gente já fez a missão. É, acho que a gente já fez. Aí nem olha mais pra ele. Pra cá. Amiga? Olha teu amigo aqui, mineiro. Não é pra ele não. Barulho é esse? É zumbi. Eu escutei uma criatura que não era um zumbi. Não? Foi. Tem um garfo. Então me avisa. Foi um negócio desse. Ah, não. A gente dormiu nos últimos dias, não dormiu? Ele tá um tempo sem dormir. Eu não tô dormindo, não. Eu acho que eu tô. O caminho pra descer é... Não, tu para de dormir. Sou viciada em dormir daí, não, tá? Vem cá, vem. Me ajuda, me ajuda. Guia teu amigo. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Nossa. Lá, 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 lá. Eu acho que esse é um bom momento pra te contar uma coisa. Ainda precisar de 50 baldes de lava. Bata o quem? Por que 50 baldes de lava? Pra fazer a missão. Que missão? Ah, dou carinha pra andar. Eita. Hã? Hum, como eu te digo isso? É... Sabe aquele bicho do Nether? Hã? Ainda precisa de 50 baldes de lava. Ainda precisa botar 50 lavas. Não tô entendendo. Qual é a missão? Peguei um peixe. A missão é, tipo, fazer o bicho andar aqui no mundo normal. No mundo normal? Tipo, trazer o mundo... Trazer o bicho do Nether pra cá. Aquele que você monta nele, que eu acho que você não deixe. A gente não precisa de 50 baldes de lava. A gente só precisa de um rio de lava. É, um rio de lava. Então, aí tem que ser o rio de lava que não fique escorrendo, tá ligado? Tem que ser aqueles rios. Isso aqui é novidade pra mim. Tático. É uns 50, tá ligado? Por aí. Isso aqui é novidade. Isso aqui que liberou? Nesse buraco. É, eu dei uma olhada aí. Peguei os ferros. É, novidade. Eu tô com os peixes aqui já. Hum. Aqui a gente só... Ah, pegou a dificultante. Ah, tá aqui. Tá, tá, tá. Tô com uma também, tô com uma também. Tá com uma? Não, não tô com uma. Ah, não, não. Tô com a minha, tô com a minha, tô com a minha, tô com a minha. Então, fica com a minha. É por aqui o caminho pra ir descer. Eu tenho decorado. Ó. É decorado. Vamos. A gente pega aqui. Daí tem que dar uma volta pra desbloquear a área nova. Meu Deus do céu, o que é isso? Calma, eu só tô explicando. Eu só tô explicando que tem que dar uma volta pra desbloquear a área nova. Pra não ficar preso. Rapaz, tu não sabe onde tu tá indo, não, né? Eu não faço ideia. Vem cá que eu te levo. Não é pra cá, não? Não, vem cá. É nesse buraco aqui, ó. Então, é pra cá e tu é não. Iam vindo pra cá. Veia logo. E pode reclamar. Não, nesse buraco aqui não. Ah, tô começando a sentir uma ligação aqui. É aqui. Agora. Olha lá aí. Ô, peste rubônica, vamos. Vá, vá, ande. Ande, grande guerreiro. Pra que lado? É pra cá. É qualquer dungeon. Precisa encontrar uma, né? É pra cá. Bem aqui. Boa, boa. Aqui tem um. Esse daqui? Esqueleto. Esqueleto. É, pra gente fazer uns flash. Caiu? Cadê? Tu pegou? Seguinte, rapaziada, pensei aqui. Fui no Google, não. Não dropa. Não dropa. Eu joguei no Google aqui e falei que não dropa. Pensei que eu dropava. Não, tô mentindo muito aí nos comentários, mano. Eu tenho que começar a filtrar. Ah, gente. Não, pra tu, pô. Não lê, né? Porque é o meu vídeo. Esse povo mentiroso aí. Tô mentindo pra mim, mano. Rapaz, olha. Quem mente tem nariz grande, faz na curta. Tá me olhando? Por quê, palhaço? Tem um moncego aqui, mano. Vira o silencio. Tem um moncego aqui. Eu tava vendo um moncego. Quem tá pegando? Calma, Batman. Desce. Eita. Nossa! Luiz! Oi. Luiz, obrigado, amiga. Olha, um geodo. Um geodo. Eu peguei uns dois aí que eu estava... Eu acho que a gente tem que subir mesmo. A gente vai ter subida. Tem mais nada, não? Acho que... Assim, a gente veio aqui pegar os... Ai, picareta! Ai, peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Fortuna. Achei ferro. Tá tão raro achar ferro, mano. Porque eu me dei tanto ferro nesse jogo. Acabei de achar um ferro. Aproveita e pega, meu anjo. Com sua fortuna. Ai. Fortuna? Não tem fortuna. Não tem fortuna, não? Não, a minha eficiência. Hum. E aí, bro? É. Acho que é isso. Aqui a gente subiu. Mesmo? Eu vou subir de jeito diferente. Eita, tem, tem, tem... Ah, é bronze? O bronze, ninguém liga pro bronze. Meu Deus. Seguinte, pessoal. É... Subimos aqui. Peixe. Joga o teu, joga o meu. Eu não peguei. Tu falou que tinha pego tudo? Ah, pegou mesmo. Ai, manda a brasa. Caraca, tem até um... Um cena, ó. Olha lá. Olha lá, o nenenzinho. Ah, que nenê bonito. Deixa o nenê aí, pô. Tá bom. Deixa o nenê aí. Só que tem o seguinte, pessoal. Vamos pegar o outro lá. Não. Não, tem outro aqui. Vai pegar e tirar a família. Vai tirar o pai de família, não. Não, é porque o... Tem outro? Ah, é. Tem outro? Tem outro? Não, tem não. Era o que eu usei, mano. Não, João. Vamos achar outro aceloto. Não, tu não vai destruir a família. Tu não vai destruir a família, não, bro. Olha como eles são felizes. Vai tirar o pai de uma mãe? Tu vai tirar o pai? Ele volta. Ele vai voltar, ele vai voltar. É só proteger ele, mô. Ah, é? Vamos ver, então. Ele volta. É só a gente proteger. Ele vai ter que entrar na batalha. A gente só tá recrutando ele por uma batalha. Você vai deixar uma criança órfã? É pra cá, né? O negócio do... É pra lá, é pra lá. Do guardião. É, ali, ali, ó. Não, não. Dá pra ir, dá pra ir, não? É só ele tem que dar um... Vocês vão ter um filho, não? Bora ter um filho. Ficou cobrado, foram cobrados. Onde é que é aquele portal que é descida, mô? Ah, só... Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Guardião. Não sei se... Tem água, né? Tem água na direita. Tô bem. Tá escuro. Cresceu aqui, né? Parece que tá aumentando, né? É aqui, é aqui, ó. É aqui. Nossa senhora. Eu vim aqui, ó. Ai, ai. Quase deu ruim. Ah, eu vi, eu vi. O creep tá lá, né? Mumu! Aqui lá. Ai, ai. Foi numa dessa. Foi numa dessa. Foi numa dessa que morreu aquele cara lá. Com licença. Ok, cuidado aí, viu? Não tem ninguém aqui embaixo. Ó, ouro aqui. Tem ouro aqui, ó. Pega, 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 pega o bloco de ouro. Ele tá precisando de muito bloco de ouro. Será que tem mais? Não, acabou. Tá. Ele entra numa batalha com... Bora aí, meu mano. Eu sei que o lance é. Depois que ele dá... Pegou, pegou, pegou. Traz o pai de volta. O pai de volta. O pai, o pai. Peguei. Pronto, Mumu. Tá vendo? Missão concluída. Pronto. O pai está bem. Olha aí, olha aí. Ficando chato ali, ó. Pelo poder da amizade. Do pai. Pelo poder do pai. Amizade concluiu. Esse bicho aqui. Para de ficar jogando laser em mim. Ai, desculpa. Pega ele, pega ele, pega ele. Vá, vá, vá. Eu não gosto de lutar contra ele. Eu sou meio... Ei, deixa o pai longe. Ó, mas tem muito spawner, velho. Vai, vai. Vai, vai. Tenta matar um aqui, velho. Vai que... Esse bicho dropa o quê? Nasceu outro. Ai, meu Deus. Ele dropa o quê? Ele dropa nada. Peixe! Meu, por que que tem um bicho tão chato que é difícil de matar ele e dropa peixe? Ha! Tu conhece um bicho chamado Ward, hein? Rapaz. Ele dropa um bloco. Um bloco. Um bloco do... Da região que ele fica lá. Eu já saí. Tu saiu por quê, velho? Eu vou pegar ferro. Eu tô brigando com o bicho aqui. Eu vou morrer brigando com o bicho. Por que que tu tá brigando com ele ainda se a gente já matou o boss? Ah, pode me mostrar que a vida não é fácil. Ah, meu Deus do céu. Eu vou morrer. Pior que tem um spawner. Tem vários spawner aqui, eu acho. Tem spawner de boss. Eu acho que tem vários. Enfim, estou devolvendo ele pra família dele. Muito bem. Cadê a mãe? Como é que é? Cadê a mãe? Tá aí. A mãe não tá aqui. Não vem fazer drama, não. A mãe não tá aqui. Ah, vem mentir pra outro. A mãe não tá aqui, não. Eu tô pegando ferro. Tu pegou a mãe. Eu não peguei a mãe. Se você estiver pagando de doido... Tá bom. Tô pegando ferro aqui e já subo. Vou tentar ver os villagers aqui tentando, tá ligado? E a mãe? Ai, meu Deus do céu. Como é que o cara me dá mais em fatiga? Eu tô no tipo, longe. Snipers. É, meu Deus do céu. Através de boss. Como é que faz o cara... Tem algum village que... Negocida um diamante pra gente. Tem muito ferro aqui. Ah, eu não sei mexer com esse negócio de villager, não. Então, pessoal. É... O villager a gente tem que fazer um clérigo. Eita, pega. E ela com mão de fadiga. Toma, toma. Ele virou ofo de qualquer jeito no final de tudo. O menino. Ah, o menino. A mãe dele. Ai. Eu quero saber como que ele come. Será que o raposo matou algum bicho? Spawnou quando a gente fez o ultimate? Não, o raposo tá preso. Não spawnou nada. Não, tipo... Não sei. Caraca, tu fez isso na mente aqui. Muito... Nossa. Eu fiz uma mineração brava lá embaixo. Até desafinei. Ah! Nossa. Menino. Mas e a mãe? A mãe saiu pra passear. Meu, mãe. O axolot não é mamífero não, velho. Hã? Tu pegou a mãe, não pegou? Não. Tu pegou? Não, eu subi. Tinha liberado a tímite. Naquela hora lá eu subi e não tava aqui. Meu, mas ela... Oh, o verde! Saiu da caverna. Por quê? Beijão, por que ele saiu da caverna? Não pode? Sei lá. Caraca, bota esse filho de um barco dentro da casa. Está decidido. Eu acho que eu vou fazer uma porta pra fechar a caverna. É. E... E eu tenho um lugar, irmão, que a gente tem que botar lava, tá? Diga. Vai ser aqui atrás. Eu construí aqui um lugarzinho pra gente. Beleza, eu vou fechar aqui antes. Cadê? Espera aí. Oxe, aqui não. Eu ia construir aonde? Aqui. Pronto, foi mais ou menos aqui. Pronto, galera. Aqui tem o lugar que ele tem que andar com o bichinho. Vou colocar um por um. Como é? Colocar uma lava por lava. Vou pegar mais lava. Como que a mulher desaparece assim? Deixa o filho pra trás? Olha... Que desnaturada. Calma. Vou ter que gravar aqui pra falar que... Eu estou tendo que pegar lava. E eu tô indignada que uma mãe abandonou um filho. Não, mas não tem que ficar indignada, irmão. Ela fez coisa dela, né? Ela deixou o filho dela pra trás. O pai cuidar. E foi viver na night. Não, não tem como saber que ela foi viver na night. Talvez ela tenha um sonho que tenha que deixar o... Tá ligado? Não, eu não aceito. Acontece. Meu Deus do céu, eu não aceito. Pra onde foi a mãe? Procura-se a mãe. Velho, eu vou espalhar cartazes. Me segura. Me sim. Aí é a foda que sou louca. Me segura. Me segura que eu vou espalhar cartazes aqui. Eu tirei. Tira uma foda dela aonde? Eu tirei print. Eu sempre tiro print. Tira foto... Ah, tira print sim. Oxe, o que mais tem no meu Twitter é print dessa série. Tem que ver. Eu fiz um video book da gente. Um álbum. Eu fiz um álbum de foto. Desde o primeiro episódio, quando eu tava largada. É, aquela época era insana, hein? Pois é, agora cadê a mãe? Nossa ideia. Eu protesto. Eu vou espalhar cartazes. Rapaz, a mãe sumiu legal. Tu não viu não se ele pulou na água com um sapo? Não, não, não. Um sapo não, com a tartaruga. Não, a tartaruga não come xolote. Não é a tartaruga, né? Ela tá com a xolote, não. Hã? Ela pode tá com a xolote, não. Não, eu estou triste de isolada. É, pode pegar a lava. Duas opções. Ou pega daqui. Ou pega do... Do nether. Só que o nether é ruim ficar indo e voltando. Porque o portal tá ruim lá embaixo. Amiga. É verdade, é brabíssimo. Ei! Você é um mentiroso, safado, sem vergonha! Você! É o cara mais calunioso que existe. Não adianta ficar no shift. Eu sei onde você está. Seu canalha, mentiroso! Que vergonha! Que vergonha! Que aconteceu, que aconteceu? Borra! Devolva o pai! Passa o pai pra cá! Me tirou, safado! Eu vivendo luto! Que aconteceu, que aconteceu? Eu vivendo luto, acorde da tua diversão! Que aconteceu? Não quero saber! Trocar a mãe! Canalha! Eu já tava indo lá! Eu já tava indo lá! Espanhar cartazes! Eu já tava indo pra rua, João! O que aconteceu? Sumiu! Mentiroso! Mentiroso! Toma essa ajuda com o Balde! Obrigado pela ajuda, amiga! Mentiroso! Que isso? Que isso? Jogando um amigo aí, velho! Tá vendo um grande amigo aqui! Obrigado, amiga! Eita, desse jeito aqui a série vai ser rápida, hein! Vai acabar rápido a série aqui! Não, nem vem com suas piadinhas pro meu lado! Ai, eu tô ficando maluca! E o outro vídeo de cadê, mano? Eu tô esperando! Manda abraço aí vocês dois! Cadê o outro? Não fiz, eles estão dormindo junto! O quê? São um! É aqui, ó! Caraca! E não quer botar um filho no mundo! É isso que eu tô reclamando! Pegar o filho aqui! Vou nem replantar! Eu botei 15 trigo já em cima dos dois! Tá bem suave, pessoal! É com vocês! Façam a boa aí! Até cada profissão! Joga os grãos de arroz! É! Joga arroz! É! Deixa tudo bonitinho! Eu quero outro papajar que o meu foi tirar de mim a força! Não! O senhor não foi... Infelizmente, o Creeper... Ah, o Creeper! Uma das criaturas mais perigosas do Minecraft! Acabou com a mão! O Creeper! Acontece! Eita, pego! Tô fazendo errado aqui! Tô fazendo errado! Tô fazendo errado! Deixa eu ver! A água tá em movimento! É pra ficar parada, não? Deixa eu analisar! Analisa aqui! É pra ficar parada! É pra ficar parada! Víxão, tá fazendo, tipo... Uau! O que que tá se movendo? O que que tá se movendo? O que é, velho? Tem 50 blocos aqui? Aqui, linha reta, tem mais de 50! Ahn... O que que tem nesse buraco aqui embaixo? Nem sei, amiga! Só... Só pulando! Vou descobrir! Esse é tudo buraco! Ah, tá! Ó, tem lava aqui! Joga os baldes! Joga os baldes aí! Quantos? Todos se eu tiver! Tem várias lavas! Joguei aí! Peguei aí! Vamos construir isso aqui! Mão do céu! Volta pra casa agora! O que que foi? Volta pra casa agora! Meu Deus! Calma, calma! Eu tô protegendo o mundo! Volta pra casa agora! Eu já vou! Volta pra casa agora! Estou indo! Rápido, rápido! Qual é a boa, meu amigo? Vem cá, vem cá! Abra a porta aqui! Abra a porta! O que que você abre a porta e vê? Ah! Os 10 nos concederam a criança! Agora! 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 Ele perdeu até a profissão! Eita! Perdeu até o emprego! Olha que cuidado com criança! Não, ele foi ter que vir a criança para andar de casa! Vamos lá, né? Vamos lá! Alguém tem que ir pro dedo agora, galera! Ele tem que ter uma na lava! Calma aí que eu tô terminando o negócio lá! Pera aí! Eu tô indo no Nether! Eu vou pegar! Eu vou terminar o negócio! Eu vou pegar! O que? O bicho lá! Eu garanto! Eu confio em você! Tem que fazer o que? Só botar a cela e puxar! Já tem um com a cela lá! É só sentar nele! Já tem um com a cela! Onde é que tá esse um? Tá, eu vi ele, tá? A última vez que a gente foi! Ah, você viu! Mas dito isto, tu viu aonde? Uai, o Nether não é muito grande, não! O Nether, minha filha, é uma dimensão inteira! Ah, mas a gente tem acesso a uma dimensão inteira! Vai contar mentira pra avó! Eu não! Não tenho avó? Tu tem tua avó aí! Conta pra tua avó aí! Como assim que tu não tem avó? Eu te dou a minha! Eu te empresto minha avó! Peste aí, mano! Dá pra falar o que com a avó? Ela é gente boa! Eu gosto de avó! Não, mas daí tu fala o que com a avó? Eu, 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 eu ouço história! Caraca, eu tô achando que tu não fala... Tu tem tua avó! Tu fala o que com a avó? Tu fala o que, mano? Fala aí agora! Eu ouço história da minha avó! Eu ouço história da minha avó! Mas que eu falo... Ai, cara, lava! Ela merece! Tá! Tem um subindo naquele Clayton ali! É, você tem a varinha com fungo? Tenho! Peguei aqui a varinha com fungo e... Pronto, então você tem tudo o que você precisa! Tá, só tem um problema! Eu não tenho um bicho! O bicho tá no meio da lava! Não tem nenhum pé de onde eu tô! Bota bloco ou você chega lá! É que vai ter bloquinho em bloquinho! Mas, irmão, tem um ghast aqui em pé! O ghast não vai me ver, né? É o homem ou é o rato? Não, faz a sua pergunta! Você sabe a resposta! Imediatamente se transforma! Rato! Rato! Eita, aí são meus blocos! Eu tô aqui fazendo a proteção dessa lava, que é perigosíssima! Pô, mano! Eu até que vai ser um parque de diversão pra eles isso aqui, né? Ai! Ai! Conseguiu? Calma! Peguei! Tomei eu, insano! Estou com um! Estou levando pra casa! E vai dar errado, velho! Aqui tu não pode apertar shift, hein? Tô ligado! Ih, ele ficou bolado! Tomei pra aí, Mun! Mun! Eu vou entrar na caverna! Me ajuda! Vixe, peraí que eu tô... Vai, vai, vai! Logo! Peraí, nada, pô! Logo no trabalho aí! Eu sei o que você tá fazendo! Meu Deus! Eu tô feliz! Você sabe que eu sou viciada! Pare de sair! Me ajude! Imediato! Imediato! Estou chegando agora! Estou no portal! Estou no portal! Beleza, bro! Estou entrando com ele! Não sei se eu entro junto com ele ou... Entra junto! Tá tudo bem! Eu entro junto? Calma, mas eu tenho que lembrar onde é que você nasce! Peraí! Eu tô descendo! Embaixo! Tô descendo! Tô descendo! Não tô indo! Ah, ele já foi! Cheguei! Ele foi só! Ele tá aqui, ele tá aqui! Peguei! Bora! Leva ele que ele tá com frio! Leva ele que ele tá com frio! Me escolta, me escolta! Vamos, meu mano! Vamos! Protege, protege! Vamos, vamos, vamos! Ele tá indo com a vontade! Vamos, Cleito! Nossa senhora! Bora, Cleito! Bora! É bom, porque isso aqui é fácil trazer, né? O outro... Eita! Qual o caminho? Esse aí? Eu não me enganei aqui! Tem dois, não? Tem coisa aí, cuidado, porque... Pra mim, aqui? Ah, entendi! É, dois caminhos, dois caminhos! Ih, esse caminho é melhor, hein? É? Nossa, Guiator, isso aqui é um... Nossa! É, isso aqui eu nasci aqui nessa série, sabia não? Vamos! Oi, galera! Da primeira vez que eu fui o primeiro ativo, né? A conquista aqui, desbloqueou um case! É? Foi assim mesmo! Ele abre o inventário! Ele abre o inventário, velho! Ó, ó! Pronto, Jota! Aqui estamos no mundo real! Seja bem-vindo! Deu teu dragão, respawnou! Ei, bro! Oh! Só tem um problema, amiga! Diga, meu bro! Tô do outro lado do mapa, velho! Vai ter que vir andando! Vai botando lava pra mim, vai! Vê o que é que eu tô... 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 Enquanto eu tô... Falta só um detalhe! Eu queria que você visse pronto! Ah, então eu terminei! Então o tempo deu chegar! Fiz! Estou indo! Será que fez mesmo? Terminei! Tento ansioso! É só uma parede de pedra! Caraca! Tu fez uma parada insana aqui, pô! É, foi só pra proteger as árvores e os demais! Demais, olha! Vá pensa nos demais, de menos! Tem teto? Acabei o dia ali! Tem, tem teto! Eu calculei! Vou arrancar essa paz aqui e voltar! Calculei tudo aqui, meu bom! Tá! Encostar a parede! A missão, galera, é que tem que andar, tipo, alguns blocos! Tipo, eu precisei, tipo, em torno de 50 blocos aqui em linha reta! Beleza! É só pra dar certo isso aqui! Siga! E aí, meu bom? O teto tá matando! Aí, foi, foi, foi! Yeah! Amigo, teto, teto, teto! Ah! E aí, eu só falei, esse aí não fui eu que fiz! Ai, quem foi que fez? Esse aí foi o da mapa! O que eu fiz foi o outro! Ai, ela fez metade e começou, deu só o fim na missão que eu tava morrendo! Cara, que a gente fez atividades muito boas hoje, irmão, que é isso? Tô orgulhoso de vossa pessoa! Veja, paga o sininho pro menino ficar, não ficar com frio aqui! Verdade, tem que criar um negocinho pra ele agora, né? Antes que ele morra! Mas se bem que, aqui, ó! Tá ok, mas é bom ter uma piscina, né? É, isso aqui a gente desenvolve, desenvolve com o tempo! Mas dá pra ele morrer pra essa raposa! Não, pare com isso! Ah, raposa mata ele aí! Tá ligado? Tudo você joga praga! Mas raposa! Tua amiga aí! Tudo você joga praga! É, pessoal! Agora, nossas missões tem! A gente conseguiu negereito pra fazer esse bloco de lodestone! O que que você catalhou já? O bastião! Será que vai dar pra entrar? Acho que não, João! Tu tem um sonho muito grande! Hum, eu acho que agora vai dar! É um sonho, tá tipo um sonho... Não, não, não! Eu calculei aqui! E a criança pulando na cama aqui? Não, é com ela! Larga ela aí! Tá na idade de descobrir as coisas! Rapaz! Parece muito rápido! Quem vai fazer uma farm... Mano, acho que a farm mais errada do mundo é farm de vida! Falei! Tô leve! E tu fez? Não, nunca fiz não! Mas eu vi, eu fiquei... Meu Deus, não façam mais isso! Não! De twist! Vamos só ficar jogando trigo! E aí, meu bro? Você sabe... Ai, o bastião ficou tão perto, galera! Tão perto! É, você tem um sonho, entendeu? Ele tá tão perto, ele tá tão perto! Ai, ai, aqui! Ai, ai, faltou! Ai, ficou tão perto! Olha o outro aqui, o outro bioma do lado! Ai, esse outro bioma pega! Ai, esse outro bioma do Nether! Cadê a missão? É, faltou só o bioma daquele bioma ali, o daquele foguinho ali, ó! Ai, tô pertinho! Cinco, João! Cinco! Cinco! Ai, cinco é muita coisa! Tá! A gente pode fazer o que aqui de fácil? Basta não dar pra entrar, trazer o guest! O Nedrete não dá! Ah, mas eu posso minerar o obsídio, minha ficaria até boa! Hum! Só tem que me achar muito obsídio! Pra quê? Pra fazer o portalzão! Ah, tá boa! Desviar! Bati! Não precisa desviar, eu tenho habilidade de bater de foguinho! Acho que foi, eu não bati não! Não interessa quem foi! Você falou que foi você? Eita, tomou a bola de foguinho! Enfim, pessoal! A Mookay está me protegendo aqui, a gente tem que fazer o beacon, que vai ser muito difícil esse beacon, a gente tem que ter uma farm legal de esqueleto, de... 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 É, a gente tem que criar alguma coisa! Mata todo tipo de monstipo, a gente tem que criar, totem undai também, É, mata dois phantom com arco e flecha, dá pra fazer, não é impossível! Ah... Descobre todo o biome, isso aqui não tem como fazer, mas tem um negócio que o jogo liberou pra fazer! E... Peraí, meu! É... Domar... Onze animais no Minecraft... Não, domar onze tipos de gato! Isso nem tá spawnando o jogo! A única gatinha que tá tendo sou eu! Vai ter que demorar levar um tempo, sabe? Não tá nem dando pra domar, véi! É isso aí! Pois é, eu sou uma gata domar, meu! Nyaaau! Galera, eu vou te chamar aqui, valeu, beijo até mais! Não quero ouvir isso mais, não! Acabou, acabou!